Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Corel i5 7ª geração completo, com SSD de 480GB, 16GB de memória DDR4, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual, bateria de polímero de lítio e tela Full HD. Ah, e os alto-falantes também da Onkyo. Então, vamos lá para o vídeo, é muita coisa. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem conta garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? E tem uma surpresa no final, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, ou processador Intel Corel i5 7200U, 7ª geração, 2.5 com Turbo Boss, 16GB de memória DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 480GB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD, ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem quanto é gratificante ter um SSD na máquina, e jamais eu vou abrir mão sabendo que existe um SSD, claro, né? Porque vejam isso, aqui é só uma prévia da inicialização. A máquina já ligou, inclusive, já está até pronta para poder usar. Agora, imagine usando ela. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricor digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, e vamos lá dar uma olhadinha na descrição, como ela dizia, na bateria. Colocando o mouse aqui, se ele mostrar só a porcentagem, botão direito, configuração de energia e suspensão, e aqui ele vai mostrar até com uma frase ali, ó, tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre, claro, do uso do aparelho. E por fim, vamos agora testar o YouTube, claro, e com a tela Full HD, sempre com a luz apagada. Então, vamos pegar... Vou parar o áudio aqui, para não pegar direitos autorais, e vamos lá. Começando, pulando a propaganda, deixando a tela cheia, apagando a luz e soltando o som. Já está em Full HD, olha o contraste que a gente tem. Olha a definição, é impressionante, não é? Por isso que eu destaco bastante a tela Full HD, porque é impressionante. Só quem já usou, já teve, para entender o que eu estou falando. E vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, tá? Por isso que é importante ver o vídeo, que aqui eu mostro em todos os detalhes. Vou com a câmera pertinho, coisa que você não vê em foto, né? Então, o que você vê aqui é o que vai chegar para você. Nada mais diferente. Olha só, a surpresa é essa, ele ainda vem envelopado. Está aqui a parte externa dele. E vamos lá ver o que ele tem, tá? Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Na frente não tem nada. Fone de ouvido, USB 3.0, USB Type-C, HDMI e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo, tá? E olha isso, ainda ele é 2018, tá? Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E lembre-se que somente aqui você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, se não também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.